Bom dia, Sr. Presidente, amigos deputados e deputados, imprensa, amigos da plenária. E hoje, a semana passada, fiz uma visita a Cruzeiro do Sul e uma visita também, especialmente, ao prédio da Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul. Eu quero falar aqui que foi uma vergonha. Eu nunca tinha visto uma coisa tão imunda, tão suja. Um desrespeito às pessoas humildes que procuram serviços do Estado para se defender de alguma acusação ou reivindicar algum direito na justiça. Uma sala imunda, suja. Um banheiro que servia também de depósito para os próprios processos. O vaso aqui e os processos aqui empilhados. Você teria que desviar dos processos para entrar no banheiro. O ar-condicionado quebrado. Computadores todos com defeito. Enfim, um desrespeito tamanho às pessoas que não dariam para avaliar. Agora eu pergunto, o que é que o governo faz para atender essas pessoas? É dar maltrato? O que é que os dirigentes, o que é que o pessoal da Defensoria tem feito? Os senhores dirigentes da Defensoria Pública do Acre estão acomodados. Só vêm para cá quando é plário alguma coisa qualquer que venha beneficiar eles próprios. Mas não defendem as pessoas humildes que estão sendo tratadas mal lá nos municípios. Eu aqui estou colocando em xeque a boa vontade dos dirigentes e da Defensoria Pública dessa do governo. Porque não é possível que os dirigentes aqui, os promotores aqui, os defensores aqui, não saibam das condições ruins que estão se tratando as pessoas em Coelho do Sul. Não é possível. E não fazem nada. Fica as pessoas naquela imundice. Sendo tratadas sem um banheiro para ir. E o banheiro que tem imundo, sujo, ainda é depósito de processos antigos. E os nossos defensores aqui não fazem nada. Vêm para cá depois brigar por salários. Tem que brigar pelo bom exercício da profissão. Eles estão trabalhando muito mal. E não venham me dizer que estão acomodados sim. Porque não é possível um defensor público ficar trabalhando naquela imundice. Que é o Pé de Coelho do Sul. Com a conivência dos dirigentes da Defensoria Pública do Estado do Acre. E depois do governo do Estado do Acre também. É preciso exigir. E o povo merece respeito. Aqui eu convido a todos os deputados agora que forem para Coelho do Sul no dia 25. Provavelmente irão todos. Eu convido a fazer uma visita ao Pé da Defensoria Pública de Coelho do Sul. Se vão dizer se aquilo ali é possível se atender as pessoas naquela imundice. Fiquei indignado com isso. Estou colocando aqui para que haja um procedimento melhor. Para que o governo tome ciência de que ali não é possível se manter um atendimento da população digno. Para que os dirigentes, os defensores, os dirigentes da Defensoria Pública realmente tome atitudes. E não é só vir aqui na Assembleia e reivindicar salário, não. Já estou muito preocupado com isso. E depois que se decretam salário, somem. Não fazem mais nada. E o governo, por sua vez, também não vai tomar iniciativa sem ser pressionado. E eu gostaria então de fazer essa denúncia aqui e chamar que os deputados realmente que vão à Coelho do Sul fizéssemos todos uma visita à Defensoria Pública do município de Coelho do Sul. Muito obrigado.